Pra encerrar então essa Pet Friday, nós temos a Coelho Cam aqui agora. A Bunny Cam. A Coelho Cam. Olha lá. Põe aí, tejada aqui a... Olha lá. Ele se higienizando nessa quarentena. É muito importante a todos os coelhos do Brasil se higienizar. Lavem as mãos. Lavem as mãos. Não só os coelhos. É isso mesmo. Não só os coelhos. Olha lá ele. Mas deixa que o coelho se lava. Não precisa lavar a mão do coelho não. Olha aqui pra gente. Olha aqui. Olha aqui pra câmera. Tô só mostrando esse papo. Olha pra cá. Olha pra cá, menino. Aqui, ó. Isso. Oi. Vocês tão falando aí de mim? Olha lá, cara. O que é isso? O que você quer? Quer saber não? Ai, ai. Vai encher o saco do outro. Vai encher o saco do outro, rapaz. Olha lá. Essa coelha o queima aqui, ó. É assim, ó. A vida dos coelhos.